Você quer melhorar sua cortadora laser gastando quase nada? Vem comigo que eu vou te mostrar como você vai fazer e instalar o seu AirAssist. Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baia, sou designer de produto. Hoje eu vou te mostrar como você vai instalar o seu AirAssist. Mas o que é o AirAssist, Rafael? Antes de eu responder isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder conteúdo de começo e vamos lá entender o que é o AirAssist. Bom, o AirAssist é um sistema de ventilação que você coloca dentro do módulo laser. Ele serve para melhorar a qualidade superficial ali da onde você está gravando ou cortando porque ele vai acabar resfriando o material, ele não vai deixar algumas coisas que saem do material mancharem aquela superfície e também melhora a qualidade do seu corte porque ele tira a fumaça que fica entre o laser e a superfície de corte. Ou seja, você tem ali aquela fumaça dissipando o laser e isso diminui um pouco a potência do laser. O AirAssist, então, ele funciona fazendo essas duas coisas. Melhorando a qualidade e melhorando também a potência do seu laser. Bom, o que você vai precisar para fazer o seu AirAssist? A primeira coisa é uma bomba de ar de aquário. Eu vou deixar aqui alguns modelos que eu acho que são mais adequados para esse fim. Não compre uma muito fraca porque ela não vai ter potência suficiente. Você precisa realmente direcionar o ar lá para dentro. Existem também pessoas que fazem o AirAssist com ventoinhas, do tipo blower, do tipo que empurram o ar. Pode ser também, vai depender do seu modelo de AirAssist, tá bom? Isso já vem para o nosso segundo item que você vai precisar, que é, de fato, o seu adaptador para o AirAssist. Você pode imprimir ele em 3D. Calma, se você não tem uma impressora 3D, tem muita gente que faz esse serviço no Instagram. É só você dar uma procurada na impressão 3D e você vai achar alguém, com certeza, pesquisando no Google, enfim. O meu escritório faz isso também. Se você quiser também, manda uma mensagem no Instagram que eu te ajudo. Para você achar seu modelo, para você saber que dá para fazer, você pode, obviamente, modelar, mas se você não tem esse conhecimento, você vai no site que eu vou deixar aqui embaixo, Thingiverse, bota lá AirAssist e o nome da sua cortadora laser, que provavelmente você vai achar um modelo lá que vai te atender. E aí é só você imprimir esse modelo. Eu aconselho que você imprima em PETG ou ABS, porque acaba que pode ficar um pouco quente ali próximo ao laser e derreter. Então tente não fazer em PLA, tente utilizar materiais com uma temperatura de serviço um pouco mais alta. Depois que você tiver os seus itens para instalar, vamos então começar a instalação. Antes da gente começar a montar, a gente precisa criar um arquivo de referência. Mandar cortar um arquivo de referência ali, que a gente conseguir comparar antes e depois o resultado. Então manda fazer algumas coisas que você utiliza aí na sua laser normalmente, deixa ali esse arquivo guardado e depois você carrega com o AirAssist instalado e manda cortar de novo. Para instalar, gente, nós vamos desmontar o nosso módulo, tirar a proteção do laser, a proteção visual, que é ali que o AirAssist vai entrar, mas isso depende, é claro, do modelo do seu AirAssist. Então siga também o arquivo que você imprimiu. Com o nosso arquivo impresso já, nós vamos encaixar ele ali no nosso módulo laser, vamos deixar ele posicionar certinho e travar ele. Agora a gente vai e passa o nosso tubinho de ar próximo ao cabo da impressora e pode trabalhar ali com alguns arquivos impressos, como é o meu caso, ou se você tiver um tarepezinho daqueles, aquele enforca-gato, você pode também botar ali para que não atrapalhe o seu processo de corte. Gente, com isso, está instalado, tá? Agora a gente só precisa ligar o tubo no ar no seu AirAssist e está pronto. Vamos então ligar a bomba de ar e mandar cortar aquele arquivo que a gente já tinha feito antes. E agora é só aproveitar, compara um com o outro, vê se melhorou, vê algumas diferenças de velocidade, se você consegue cortar alguma coisa com menos passadas, com mais passadas, enfim, aproveita aí que é isso. E aí, o que vocês acharam? Melhorou? Você quer fazer isso? Está pensando em fazer o AirAssist? Deixa aqui embaixo, conta para mim aí qual a sua experiência e se você tiver alguma dúvida, também é só deixar aqui embaixo que eu respondo a todas. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, isso ajuda demais o canal e já se inscreve para não perder os conteúdos que a gente traz aqui sobre impressão 3D, corte a laser, modelagem, design de produto, enfim, vem com a gente. Se você quer ajudar o nosso canal ainda mais, considere fazer parte do nosso grupo de membros da Força R3D, onde você tem vários benefícios por estar com a gente. Muito obrigado a todos, até a próxima, que a Força R3D esteja com vocês. Tchau, tchau!